Eu, 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 eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando ibope Quer dar pros cria porque tá de grão Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre Minhas amigas vem causando ibope Fiz com a xereca, fui menor de bloco Vem, 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 vem sarrando na minha xota Com a cintura ignorante Tá, 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 na bloco e rajada Pra treta eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde Vem, 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 Eu gosto quando ela me deixa forte Joga na cara porque eu sou do corre E as piranha vem causando imbope Ele se amarra quando eu sento forte Jogo na cara porque ele é do corre Minhas amigas vem causando imbope Fiz com a xereca, pus menor de bloque Vem sarrando na minha chota com a cintura ignorante Carro na bloca e rajada pra treta eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde Vem sarrando na minha chota com a cintura ignorante Carro na bloca e rajada pra treta eu vou levar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar de ignorante Na treta eu vou mamar o bonde É só sentar de ignorante É só sentar de ignorante É só sentar de ignorante